Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração me escondia Seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só Filme e 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 fil Quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor Sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo dos céus Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Minha ansiedade toda eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só É o DJ Hunter Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só É o DJ Hunter E o Max novamente Filho, herança da vida Amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida Promessa de Deus é presente do Pai Abriu a porta do céu e Deus me enviou você Tanto tempo te esperando até que você veio me ver Hoje o sorriso não é só da coroa Quando eu te vejo já sorriu à toa Só de pensar que tem nome de santo Eu que criei pra parecer com anjo Filho, herança da vida Amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida Amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Abriu a porta do céu e Deus me enviou você Tanto tempo te esperando até que você veio me ver Hoje o sorriso não é só da coroa Quando eu te vejo já sorriu à toa Só de pensar que tem nome de santo Eu que criei pra parecer com anjo Filho, herança da vida Amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida Amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai É o DJ Hunter E o Max novamente Ele é presente do Pai Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu Prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Eu só sei sorrir Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Para um pouco pra bagunçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo que eu preciso escutar Escutar Lá, 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 lá Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito, meu Yuri Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi...